Pênalti pro Corinthians, Timão, Coringão voltou, Coringão voltou, Coringão voltou e bem mais gols por aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Chicão pra bola contra o gole do Gabriel, o árbitro alívio, o pênalti não autoriza. Chicão contra o Gabriel, Gabriel contra Chicão, Chicão contra o Gabriel, pé direito. Gol! Bola do Corinthians, Chicão, Chicão, com absoluta categoria, na paradinha longe da bola pra não ter discussão. Goleiro no campo esquerdo e a bola do lado direito com alto, indefensável, pro fundo das séries do gole do Gabriel. É assim Chicão, greu neles, greu neles, greu, 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 greu neles, Corinthians, greu neles, Chicão, Timão na frente, esporte aqui ao No Paquempo, 44 minutos no primeiro tempo. Chicão marca, Chicão marca, Chicão marca, Camisa no 3 hoje, o capitão do Corinthians no jogo, fazendo essa imensa e fiel torcida. Muito mais feliz, esporte no estado do No Paquempo, tá lá dentro, tá lá dentro o Gabriel. Tira a bola do Baruante, confira o placar da Globo, pela Série B do Brasileiro, placar da Globo aqui no No Paquempo. Um Chicão é o nome dele. Paraná, Zé. Desarmado, ficou sua bola. Juliano recebe pelo time do Panamá pelo campo de deficiência, solta pela direita, tenta imprimir, rapidez no contra-ataque, agora Rodrigo Pimpão já no campo, vencível, domina pela direita, em Diagonal, ganhou o espaço Pimpão. Tocou pra Juliano de prima, soltou, sobrou na grande área, é o Ricardinho. Felipe largou, vai pintar o gol de empate. Gol! 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 Isso aqui é futebol! Gol! Paraná, Clube, Fabinho! Paraná! Fabinho empata o jogo! Na marca dos sete minutos, jogados nesta segunda etapa no contra-ataque, rápido, saiu a jogada pela direita. O Paraná foi evoluindo, caro pegando em Diagonal com Rodrigo Pimpão, soltou pra Juliano. Juliano tentou um tapa na bola, a bola chegou pro Ricardinho que bateu na primeira, o Felipe já fez uma bela defesa, mas a bola sobrou com o gol aberto, escancarado, completamente à disposição do Fabinho, camisa mega dúzia. Fabinho marca, Fabinho marca, Fabinho marca, camisa mega dúzia do Paraná, fazendo a galera paranista muito mais feliz aqui no estádio do Paguembu, a empatar do jogo, Fabinho empata aos sete minutos do segundo tempo. É, Felipe agora não deu, tá lá dentro o Felipe! Tinha a bola do Barbante, confira a placar da Globo, desceu de novo o Paraná, tá impedido lá o lateral Murilo, tá parado agora o ataque do Paraná, eu confirmo o placar do Campeonato Brasileiro do CNB agora aqui no Paguembu, um, Fabinho é o nome dele, Corinthians, também um gol do Chicão, tem a bola cruzada na grande, ela vai vir dar um gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Tantinho! Gol! 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 Cruzamento da direita do Alessandro, ela passou na grande área por todo mundo, foi Chicão quem meteu essa bola, ela passou por todo mundo na grande área, falhou Daniel Marques, falhou Leandro, acho que falhou também o doleiro Gabriel, um deixou pro outro, o outro deixou pro outro, o que deixou pro outro também, Dentinho na segunda, traviscola com a perna direita, no momento que o Sereto divulgava aqui a grana do jogo no estético do Paraná, o Corinthians marca de novo com Dentinho, sempre ele Dentinho, 17 jogados, 17 minutos, tem tempo a final, Creu neles! Bopio é a cena Dentinho, Creu neles, Dentinho, Creu neles de mão! Dentinho marca, Dentinho marca, Dentinho marca a camisa do 31, mais uma vez Dentinho, mais uma vez Dentinho, fazendo a fiel torcida, outra vez, muito mais feliz do estádio do Paquembu, o Coringão voltou, o Coringão voltou, o Coringão voltou, e Dentinho volta a marca, tá lá dentro, tá lá dentro o goleiro Gabriel! Vire a bola do Maramante, confira a placar da Globo, placar do Futebol Show aqui no Paquembu, aponta! Dois Dentinho é o nome dele! Paraná! Um! Tchou! Tchou, APPRASIX, Este pode estar vindos! Tá police... Tchou! Tchou! Tchou!